Fala pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra falar com você sobre a Mayara Exchange. Inaugurou as metabonds, eu já tinha falado sobre elas anteriormente. Metabond, ele é, vou resumindo rápido pra você entender, é uma forma de stake, tá? Você vai colocar suas moedas em stake e vai ganhar outras moedas. Qual é a vantagem disso? Você não arrisca, por exemplo, numa farm, você corre o risco de impermanente loss, por exemplo. E você, a única preço que você tem que cuidar é daquela moeda que você tem stake. Nesse momento, na Mayara Exchange, você pode usar duas moedas, a EGLD e a LKMAX. A LKMAX, você coloca lá, eu vou mostrar o passo a passo aqui pra você agora. E a EGLD, se for o caso, a gente pode mostrar em outro vídeo, mas eu já vou te explicar aqui. A EGLD, ela pode variar o preço e se você quiser, a qualquer momento, você pode sair do stake e vender suas EGLD. Então, você também não fica preso, tá? Então, é uma ótima oportunidade pra você ganhar tokens e no futuro podem se valorizar muito. A gente já viu isso, por exemplo, com a MELD, Sunday Swap, já teve muitos desses na Cardano. Na Pancake Swap tem vários. Se você é mais antigo aqui no canal, você lembra de um desses que eu mostrei da Zend Finance, que você ganhava lá na Pancake Swap e a Zend Finance valorizou muito depois do stake que a gente fez lá. Então, é uma ótima oportunidade pra você ganhar umas moedas aqui que podem se valorizar bastante, tá? Antes de ir pra tela aqui, por favor, se inscreva no canal, ative o sino, isso ajuda no crescimento do canal e você também sempre é notificado nos nossos conteúdos. Beleza, eu tô aqui na tela Maiar.exchange, já conectei a minha carteira. Só pra você entender, a carteira que você tem que conectar aqui é a Maiar Wallet. Vou mostrar aqui rapidinho. Esse aqui é o site dela, tá? É a carteira oficial. O site é Maiar.com, você pode entrar e baixar aí. Ou você pode procurar na sua loja de aplicativos aí, Android ou iOS. Você vai encontrar ela. É a carteira mais fácil de utilizar que eu conheço, é muito simples. Você coloca o número do celular, ela já gera a sua carteira. Ela tem um arroba aqui, ó. Você pode colocar, por exemplo, o arroba Michel e eu já criei a minha carteira. É muito fácil e simples de usar, beleza? Aí eu vim na minha Maiar Wallet, através do meu celular, que já conectei aqui. Aqui em cima, ó, tem a opção MetaBond, tá vendo? Você vai clicar aqui e ele tem aqui duas opções. Qual é a diferença entre essas opções? Essa aqui é a EGLD. Aqui na EGLD, você tem que fazer o stake lá na carteira. Você vai colocar o seu EGLD em stake. Ele vai aparecer aqui em cima quantos você tem em stake. E a partir desse momento, todo dia ele tira um snapshot. Ou seja, é como se ele tirasse uma fotografia da sua carteira para ver quantos você tinha. E aí, ao final de sete dias, ele vai ver qual é a média que você tinha e vai te dar uma quantidade relativa àquela média ali de moedas. Quais são essas moedas que você vai ganhar? Uma dessas quatro aqui, ó. Não ficou claro para mim ainda. Só vai ficar claro quando finalizar os primeiros sete dias. Aí eu volto e faço outro conteúdo igual a esse aqui. Não ficou claro para mim ainda se eu vou poder escolher qual dos quatro tokens eu quero. Ou se eu vou ganhar um pouquinho de cada um dos quatro, tá? Ou se, talvez, ao final dos sete dias eu vou escolher para onde eu vou direcionar as minhas moedas, por exemplo. Não sei ainda. Eu já estou aqui em stake na LK Max. LK Max foram vários tokens que a gente ganhou. Estou aqui desde o primeiro dia nessa exchange. E aí, eu vou mostrar aqui para você agora como é que você faz para colocar em stake. No caso da LK Max é por aqui. No caso da Aero, onde é direto lá na MyArts Wallet, beleza? Eu tenho outro vídeo no canal aqui que eu falo sobre isso. Mas se você quiser, eu te mostro como faz aqui. Só comentar aí embaixo. Você vai apertar aqui em stake, tá vendo? Ele vai abrir aqui LK Max. Vou selecionar aqui LK Max. Ele abre esse selecionar token. E, às vezes, pode ser que os seus tokens estejam divididos aí. Isso aqui acontece porque o prazo de locker deles, o tempo que eles estão trancados é diferente. Por exemplo, esse aqui é dia 14 de dezembro de 2022. Esse de baixo aqui é 14 de março de 2023, tá? Por isso, eles estão em lugares diferentes. Mas eu posso colocar os dois. Vou colocar esse de cima aqui. Vou selecionar aqui 100%. Eu vou colocar todos eles. Vou apertar aqui stake. Ele vai abrir aqui o pedido para eu confirmar na minha MyArts. Aí, aqui na minha carteira, apareceu aqui a transação para eu assinar. Assinar a transação. Custou 7 centavos de dólar a taxa dessa transação. Já está sendo processada aqui. Depois da última atualização, a MyArts ficou bem veloz. Isso é ótimo, né? Sempre bom ver que o projeto está desenvolvendo. Esse projeto, eu estou nele desde os 30 dólares. Na MyArts Exchange aqui, estou desde o primeiro dia. Se você acompanha aqui o canal, você pegou isso também nessas mesmas apps. Sempre trago aqui o conteúdo, tá? Por isso que é importante você estar inscrito. Já está terminando de processar aqui. Quando ele terminar de processar, vai ver que elas vão somar aqui. E aí, é só eu aguardar. Após os primeiros 7 dias, eu vou voltar aqui. Vou fazer um outro vídeo falando assim, olha gente, deu isso. Você vai ter que clicar aqui depois. Dessa forma que você vai clamar. Eu vou fazer isso. Mas por que eu já fiz esse vídeo logo aqui para você? Mesmo que ainda não chegou a data de clamar os tokens, de pegar os tokens que você vai ganhar. Porque você já pode colocar em stake desde já e já começar a contar tempo para ganhar. Olha lá, já aprovou a transação e ela já se somou aqui, tá? Então, já aproveite para ganhar tokens. Se você está aqui na MyArts desde o início, você deve ter vários LK Max aí. Eles estavam simplesmente em hold e agora eles estão em stake. Ou se você tiver GLD em qualquer lugar, você pode colocar stake aqui bem facinho, beleza? Se você tiver alguma dúvida, não guarde isso. E se você tiver alguma coisa para complementar, ou se você simplesmente quer responder a galera aqui embaixo, cara, ajuda aqui no comentário. Isso fortalece demais a nossa comunidade. É uma troca incrível de conhecimento aqui e isso acaba beneficiando todo mundo, beleza? Tamo junto, um abraço. Tchau.